E a morte saiu à lua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cai E o rio de sangue do peito aberto, sim E o vento de dar nas canas do canal E a força de uma ceifeira de Portugal E o som da bigona com o clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu O vento do peito reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente Uma lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou E aqui te afirmamos dente por dente assim E um dia virá melhor quem virá por fim Na curva da estrada há colas feitas no chão E o vento destruirão coisas de humanação E a morte saiu à lua num dia assim Na curva da estrada há colas feitas no chão E o vento de sangue do peito aberto, sim E o vento de sangue do peito aberto, sim E o vento de sangue do peito aberto, sim E a força de uma ceifeira de Portugal E o som da bigona com o clarim do céu Bom dia, gente, em toda a parte o pintor morreu O sangue pintor reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vão A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence até que te abraçou E aqui te afirmamos dente por dente assim Um dia rirá melhor e quem rirá por fim Da curva da estrada há copas feitas do céu Que podes morir algumas posses de humanação Obrigado Um dia rirá melhor e quem rirá Onde é esta rua? Por onde passam meus beijos da minha janela atua? Já tem guitarras na rua Ao longo de dias no ar E as olas somem a lua Por escadas de lua Onde passam meus beijos da minha janela atua? Onde passam meus beijos da minha janela atua? Tu não me chames ladrão porque um beijo te roubei Eu sempre tive intenção que o pão de ouro tirei Como se caro morena, os cravos do teu alcão Não foi-me ser de banqueta, a tua última ilusão Se sim ou não eu te quero Em ondas do teu olhar O amor conhece o seu, mas se deixarem se falar Se sim ou não eu te quero Em ondas do teu olhar Se sim ou não eu te quero Em ondas do teu olhar Se sim ou não eu te quero Em ondas do teu olhar Se sim ou não eu te quero Em ondas do teu olhar Eu tenho na guitarra o Paulo Fontes, no baixo o Fernando Correia, na bateria o Felipe Paulo, na percussão o João Fontes, o Reginaldo Garcia no carro e na voz, nas teclas e no saxo eletrónico Mário Maciel, nas teclas, no cavaquinho e na flauta transversal, o Rogério Goulart, ao meu lado esquerdo, na bonita voz de Vânia Goulart, e nunca é demais esquecer o nosso técnico de som, Paulo Garcia. Mais uma vez obrigado a todos que cá estiveram, ao município, mais uma vez, a quem distribuiu o som, esteve aqui a tarde inteira, o nosso muito obrigado. Ele é o Luís Carlos Garcia, nós somos a ONU das 9. Obrigado por este convite. Até sempre. A Luz que me envoie em barra, a Luz que me envoie em barra, a Luz que me envoie em barra, Vou daqui pra minha terra, vou daqui pra minha terra, Eu daqui pra minha terra, não sou, eu daqui pra minha terra, não sou. Vem no minha mãe à espera, vem no minha mãe à espera, Cansada de me esperar, Cansada de me esperar. Naquela encosta da serra, Bonita da lua, não. Naquela encosta da serra, linda a lua. Em minha terra, Tens que essa letra. Pode ser coisa cyeded. À espera tem o meu bem, À espera tem o meu bem, Aos sonhos que eu não vejo E aos sonhos que eu não vejo O tempo que vai durar O tempo que vai durar Meu abraço, meu beijo Meu abraço, meu beijo Vim solteiro e vou solteiro Vim solteiro e vou solteiro Vou livre do coração Vou livre do coração Se alguém me quiser prender Se alguém me quiser prender Já não vou dizer que não Já não vou dizer que não E adeus que me vou embora E adeus que me vou embora E adeus que me embora vou E adeus que me embora vou E adeus que me embora vou E adeus que eu não vejo E adeus que eu não vejo E adeus que me ama Muito obrigado E agora vamos gostar do pop principal E adeus que me não vejo E adeus que me ama Se agora vou de partida Leva-te comigo, eu tenho a ver Lembra-te de mim, é o meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para o lado da loucura, para o lado do banheiro Ai, mas que engrave a aventura É uma vida que me achar Da pátria a pouca fortuna Cheia de matas, ai, que é ramal Volta dos carinhos à minha vida Olhe os cantos e sobressaltos Que já vou aos saltos Que eu vou de buscar Sem contar com esta história escondida Por servir de criada essa senhora Serviu-se a levar bem tão sedentor Foi pecado, foi pecado E foi pecado, sim senhor Que tão boa era que se achou Música Chegão de roda a batir Dá-nos em mãos ao celular e de montar Em pedas de pimenta e maravilla Volta dos sonhos de prato e fantasia Volta dos sonhos de pôr do arco-íris Desvaira-se o vírus Pois farem-se o dia E já tenho a bela e fumado Vivo sempre longe Jura-se depois e nem fronho Volta dos viajantes e embargada Sol, vejo todos, ai, que é alegria Sol, vejo piratas e tesouras São ratas, são morros São noite e são dia Volta dos sonhos das águas Volta dos treminos, sempre dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos Arrepia, arrepia E arrepia, sim senhor Que tão boa era que se achou E o mar das águas ardendo do dia e dos céus A fria do mar no vento Arreia a pele e vai para o chão levo E o barco cai para o chão mar E o barco na cruz da morte E olha a minha sorte, olha o meu coração E depois do barco virado Cantam os homens e gritos Salve, salve os aflitos Esfora, maté, garra, quem me jura O reto sem por escapar do fogão Pra mim, o seu loja e o seu dobro São moros, são frutos São luz do seu pé Aquilo a matéria está no glória Aquilo vai por lá do que é interno Aquilo é no retrado no inferno Vai ao fundo, vai ao fundo E vai ao fundo, sim senhor Que vida boa era a do Lisboa Que vida boa era a do Lisboa Que vida boa era a do Lisboa Muito obrigado Temos mesmo que acabar Porque... Já...